A nossa querida Safira Batista, que veio hoje para o nosso programa para mostrar o trabalho dela. Já estou vendo que é lindo, que é maravilhoso e que ela não veio só com velas não, ela veio com os outros itens também. Tudo bem? Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar te recebendo aqui, viu? Prazer, é meu. Muito bom. Você é de qual bairro? Sou do São João, do bairro de São João. Ai, que legal! Mandar um abraço todo especial para o pessoal aí do bairro de São João. Dizer para vocês que vocês têm uma grande profissional e o cheiro aqui está por cima. Cheiro gostoso, muito bom, meu Deus, que coisa boa. E você não trouxe só os sabonetes, mas assim, dia dos namorados está chegando e eu queria que você contasse essa história. Pronto. Aqui eu trouxe as velas aromáticas, que ficam perfeitas para o dia dos namorados, para criar aquele momento romântico, né? Aí eu trouxe essa vela aqui de coração. Ai, que coisa linda! Também trouxe essa aqui, que quando ela vai derretendo, vai soltando glitter, além do aroma. Gente, que chique! Nossa! E os outros sabonetezinhos, né? Pronto, isso. E aqui a gente tem... Desculpa. Não, fica à vontade, gente. Eu quero deixar ela bem tranquila aqui, bem à vontade. Eu queria que você me explicasse como foi que você começou nesse trabalho lidando com sabonetes. Pronto, vamos lá. Eu sempre gostei de sabonete, né? Na verdade. Sempre tive aquele negócio de ficar comprando sabonete, guardando caixa de sabonete. Um dia me deu um estalo, e se eu fizer sabonete? Tentei fazer para um lembrancinho de casamento de uma amiga, acabou que não deu certo, me atrapalhei e não fiz. E aí, depois, outra amiga falou, Safira, faz, que se tu fizer eu compro para o meu casamento. Aí fui, fui testando, fui testando e deu tudo certo. E deu muito certo. E aí, agora a gente expandiu os produtos, né? Agora a gente trabalha com as velas aromáticos, os difusores, aromatizadores de ambiente. Aromatizadores para carro também, home spray. Nossa, que legal! É uma linha de produtos muito grande. E que tem conquistado o mercado. A gente sabe assim, de verdade, gente. Olha o que ela está falando aqui. Ela começou, quis demais, teve muita vontade, persistiu e deu muito certo. E teve pessoas para te incentivar, a gente fica super feliz por isso. Tanto os sabonetes, como também você fez esses outros produtos, né? Exato. Os aromatizadores, as velas. Mas, no caso hoje, por exemplo, quem vai se casar, ou até mesmo quem vai fazer algum evento, de repente quer os sabonetes para dar como lembrancinha, pode pedir com antecedência que você manda vários. Pode, isso. Aí eu faço em grandes quantidades, atendo demandas de 50, 100, 200, 600 lembrancinhas. Nossa, tá vendo só. Começou como quem não queria muito e se deu muito certo. Isso, e deu muito certo. Graças a Deus. A gente atende hoje uma demanda de lembrancinhas corporativas, casamentos, batizados. Aniversários, natal, tudo. Agora eu tenho uma curiosidade. Estes sabonetes, eles são mais assim, como velas, como enfeite ou não? As pessoas podem usar? Pode utilizar sim, pode utilizar para tomar banho também. Ele vem com extrato natural, que é hidratante. Olha que legal. Então você pode também estar utilizando para tomar banho, lavar as mãos. Pronto. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque tem gente que tem esses produtos, mas eles não utilizam para o banho, né? E tem os produtos certos. No caso dos sabonetezinhos, você pode usar sim. E eu achei muito interessante. Olha só. E não... Ah, eles vêm soltinhos. São soltos. Lindo de se ver. Maravilhoso para você já imaginar aquele momento especial. O dia dos namorados está chegando. Como é que estão os pedidos? A todo vapor, principalmente das velas. E é muito cheiroso, gente. Um mais gostoso do que o outro. E você trouxe para vários modelos, né? Isso. Olha que lindo. Adoro uma margarida, né? Eu acho que é o carro, assim, chave, né? Está em alta. A margarida está em alta. Muito bom. A gente está investindo nela. Que maravilha. Olha esses daqui também. Tem pequenininhos, tem maiores. E me fala dessas outras maravilhas. Aqui são os home sprays que a gente pode estar utilizando no ambiente, né? Roupa de cama. No banheiro a gente também tem a opção de ser difusor, colocar a tampinha com as varetas. Cá ele vai... E você fez também os menores, né? Esses menores para carro. Muito legal. Você pode até colocar na sua bolsa. Isso. De repente você vai para algum lugar, o cheiro não está muito legal. Agora no dia dos namorados também, né? Para os rapazes deixar dentro do carro. Eita, que chique. Que lindo. Agora, essas pecinhas, essas maravilhas aqui, já tem pronta ou tem que encomendar? Eu tenho pronta a entrega e também atendo por encomenda em grandes quantidades. Ah, que bom. Então assim, as pessoas que tiverem interesse... Por exemplo, você vai fazer uma cesta. De repente você quer presentear alguém e aí você quer colocar uns sabonetinhos para poder marcar ali, ser um ponto chave, aquele momento especial. É muito legal. O sabonete cai super bem. Preparar um quarto. Exato. E pode colocar várias velas também, os sabonetes em formato de coração. Eu tenho outros moldes. Você até trouxe aqui, ó. Isso. Aqui é uma vela, mas também pode ser um sabonete. Que interessante. Olha só que lindo. A gente tem os sabonetes em formato de coração, de estrelas. Todos os formatos, todos os tipos de moldes. Muito lindo. A gente tem de carrinho, borboleta, pezinho. A gente atende muito chá revelação, chá baby, lembrancinha maternidade também. Quer dizer, você trabalha em todas as épocas, né? Todas as épocas. Todas as épocas. Então assim, agora está chegando o dia dos namorados, mas se você vai fazer chá revelação e batizado também, né? Lembrancinhas para o batizado. As velas saem bastante para a lembrancinha de batizado. Muito bom. Agora sim, como é que as pessoas podem fazer para poder não acabar o cheiro tão rapidamente das velas? Tem gente que, por exemplo, vai acender. Aí quer deixar para acender depois. Você tem dicas? Você pode só apagar. Não precisa tampar ela, porque a vela, ela isala justamente quando você acende ela que apaga. Certo? Aí é onde o perfume isala mais. Certo? Interessante. Então dá para usar depois, né? Pode ficar usando e é só ir aparando o pavio. Vai cortando o pavio para poder utilizar toda a vela do recipiente. Está vendo só? Essa daí eu não sabia. Então você vai utilizando. Terminou, apagou, aí você vai e corta aquela partezinha que foi queimada. Isso. E aí já está pronto para usar de novo. Muito bom. Porque de repente, né? Os namorados e namoradas querem fazer o teste, deixar o ambiente cheiroso e só acender depois, né? Isso. Olha que lindo, gente. Que maravilha. Muito bom. Eu estou muito feliz de te trazer aqui no programa, de poder mostrar. Eu estou muito feliz pelo convite também. Muito obrigada pela oportunidade. Não, nós queremos mostrar. Gente, dentro de Teresina, dentro de cada bairro, tem grandes profissionais dentro de cada área diferenciada e fazendo sucesso e trazendo mais e mais novidades. No caso aqui da nossa querida Safira, você pode entrar em contato com o Instagram, não é isso? Pelo Instagram e no Instagram tem o link do meu WhatsApp também. Pode falar o nome do Instagram. SB.aromas.phe Gente, olha, não deixe para a última hora, não. Já começa a deixar o ambiente perfumado, já vai trabalhando logo o clima, né? Isso, com certeza. Muito bom. E ter um ambiente cheiroso é muito gostoso. Aqui é ideal para as lojas também. Isso, pode ser utilizado nas lojas, nas roupas das lojas. É muito importante criar uma identidade olfativa para a sua empresa, né? Para a sua marca. Então a gente também atende esse público. Olha que legal. Para as lojas, 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 para as lojas. Já ficar a tua marca, já criar a personalidade ali do produto junto com você. Muito bom você ter vindo para o programa. Quem quiser entrar em contato com você no Instagram, está na telinha, tá bom? E obrigada. Eu que agradeço. Trouxe a lembrança. E Deus te abençoe. Oh, coisa linda. Obrigada. Eita, já quero ver. Ai, que fofo. E assim, as pessoas recebem assim, bonitinho desse jeito. Isso, imagino desse jeito. Olha só que lindo, gente. Eu ganhei o meu aqui, já estou curiosa. Vou já mostrar para vocês. Vou abrir logo. Pode ficar a vontade. Vou abrir logo. Então assim, já vai logo entrando em contato. Eu só sei dizer o seguinte, que aqui dentro de Teresina, você só não presenteia uma pessoa querida, se você não quiser, porque tem de tudo um pouco. Isso. Aqui é um sachê para a peça de uma gaveta e guarda-roupa. É um outro produto que a gente também faz. Pronto, e que eu já vou mostrar. Ai, que lindo. Gente, um arraso. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Esse que é esse. Eu vou dar uma colarquia. Olha, a gaveta, muito gostoso. É de lavanda. Aqui é um outro item. É um outro item. Para você colocar, de repente você comprou uma blusa, comprou uma peça, uma roupa, e aí você já coloca essa maravilha lá dentro. Muito bom, gostei. E tem aqui o cheirinho também. Olha só, gente. Esse é para você colocar na cama, mas pode espirrar no ambiente também. Pode. Vou dar essa moralzinha para vocês. Gente, que delícia. Amei. Amei. Muito obrigada mesmo. Sucesso para você e olha, o cheirinho vai ficar lá em casa. Obrigada. Personaliza o seu cheiro. Entre em contato com o Instagram da nossa convidada maravilhosa. Obrigadão. Gente, eu vou levar meu cheirinho para cá. Que coisa boa. Hum. Hum.